o canal é que japan life hoje estamos aqui nesse díndia aqui que é o sua díndia né fica do lado do museu da ronda aqui na cidade tem rio e como todo costume todo tempo tem a você lavar suas mãos né para entrar no tempo mas como não tem água eles colocam o alto tá vendo só passar um alto para e vamos ver comigo mostrar um pouco desse tempo aqui ali do lado direito tem aquela estátua ali fala que é o marco histórico da cidade né aqui é a cidade tem rio o nome desse díndia é um suma olha o tamanho das árvores duas árvores uma do lado da outra né da hora e essa é a cultura a tradição japonesa o passado e o futuro e o presente lado a lado de sempre né e aí sempre de costume eu peço licença shitsurei shimasu né para poder entrar no tempo né pedir um com licença né lembrando respeitando todas as religiões os meus vídeos aí para mostrar a cultura e a tradição japonesa nossa árvore é muito impressionante ó o tamanho da árvore é lá em cima a nossa o e essa daqui é mais o tronco é mais grosso embaixo do que essa aqui interessante fica como se fosse um portal mesmo né geralmente a eles vêm aqui e fazem as suas orações é e seus desejos seus pedidos e né e aí aqui dentro do tempo e aí tem tipo o santuário dele né aqui ó a tradição a cultura lembrando o respeito em todas as religiões e cultura e a arquitetura né bem detalhado bem artesanal é tudo feito a mão da hora hein E aí ali também tem tipo e o laguzinho tá vendo água natural os peixes ali eu vou lá filmar os peixes também que também tem outro díndia aí ó mas ali tá né não sei se dá para subir ou não é dá para subir sim mas tá cheio de mato mas só para mostrar para vocês como é que é que é a a cultura japonesa né sua a cidade de tem rio ali também aquele marco histórico ali ó ó o marco histórico da cidade tá tá falando tá vendo é o que a gente tá falando tá vendo ó e eu sou a díndia aqui tem rio bom cuidado que tem aranha nas aranha nervosa ao tamanho dessa árvore incrível é cada cinto que Que louca, a natureza é incrível, geralmente nos tempos é, geralmente são tempos budistas e Shintoístas né, Shintoístas são os deuses da natureza né, e o budismo como todos sabem né, da religião do Buda né, aí aqui coloca o seu amarros papelzinho que são chamados o Mikuji né, que fala, você compra ali e coloca ali seu pedido para os deuses que foram realizados, e as árvores japonesas é muito louca, quantos anos deve ter isso aí né, muito intriga a natureza, aí vamos ali no lago aqui, tem umas carpas aqui, aí ali também tem outro altar dos deuses né, para você colocar sua, olha o tamanho dessa carpa, olha que bichona bonita, tá com fome né, olha, aqui tivesse vem, aí vem tudo aqui ó, os filhotinhos, olha que pequenininho, olha que pequenininho, coloridinho, olha as bichonas, essa aqui provavelmente é a mais velha né, é incrível né, a natureza, todo tempo, aqui no Japão sempre tem as carpas coisas japonesas né, tá simulizando a prosperidade e a abundância das minhas carpas aí né, aí ali a água natural mesmo, tá dizendo que ali é como se fosse uma ponte da água né, que da hora, tá limpinha né, a água tá limpinha, 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 olha que bonitinha, pequenininha, eu já falei que não via pequenininha, tem uma tessaruguinha ali no fundo, olha lá lá, olha aí, olha a tessaruguinha, olha que bonitinha, olha lá, tessaruguinha, comida pra eles? cominda pra eles? com o Marcos, né ficão, né? Aqui também tem outro altar, né, aí tá escrito ali, ó, no formato de um dragão, ó, aí em cima é tipo os animais, ó, tipo o torah, que é um tigre, né, tá vendo, ó, né, e ali o que seria o quê? É um carneirinho, um bodezinho, não sei, né, aí o formato é um dragão, né, aí aqui tá contando a história desse local, né, desse bachô aqui, né, o Sua de Índia. Deixa seu like aí, seu comentário, essa é a cultura japonesa, tá na hora que já falaram. Foi tiro a fome. Tchau, tchau.